A minha fala na tribuna foi nesse sentido de agradecer o executivo municipal pelo pedido que nós fizemos ali no Filósofo, necessariamente ali na Avenida Angélica. O ano passado ainda, eu tinha conversado com o secretário Francisco Lacerda, que era secretário na época, secretário de obra, para que fizesse ali o recapiamento da Avenida Angélica. E a prefeitura, na sexta-feira, iniciou, já está com um trabalho forte ali, e agradecer mais uma vez o executivo. Já fizeram aí outros trabalhos para nós também, a pedido nosso, na cidade, na questão de recapiamento, na Avenida do Estado, no Recanto do Sol, a Avenida Cruzeiro do Sul, ali no Alvorada, e outros trabalhos aí também, outra restauração aí de asfalto, de rede fluvial. Enfim, eu quero deixar aqui a minha satisfação com o Executivo Municipal. Deus se mais fortunato, o seu vereador, despachando o povo à sua disposição. Uma boa semana, Deus abençoa, estamos juntos.